Estou aqui para te ajudar, neste dia, a desenvolver a sua espiritualidade. Então, leia agora comigo esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó é um personagem bíblico que teve que lidar com surpresas indesejadas que chegaram ao mesmo tempo. Notícias terríveis chegaram na vida deste homem na mesma hora. Ele recebeu a informação que tinha perdido seus dez filhos por causa que o local em que eles estavam tinha desabado. Recebeu um diagnóstico de enfermidade, que todo o seu corpo estava tomado de doença. Recebeu também a informação da falência quanto às suas empresas e que tinha que lidar com uma grande crise financeira. Esses foram os maiores problemas que Jó teve que lidar. Contudo, não teve respostas de Deus da razão de enfrentar tanto problema, mas contou com a restauração do Senhor em meio aos problemas. E é isso que eu quero compartilhar com você. Essa verdade bíblica nem sempre teremos resposta, mas sempre iremos contar com a restauração do Senhor. O que fez Jó preservar o seu coração diante dos questionamentos, livrar-se de qualquer destruição em meio à dor, foi crer na soberania e na provisão de Deus. Se você hoje está vivendo um dia difícil, se você vem vivendo dias difíceis, creia na soberania e na provisão de Deus. Como Jó afirmou, hoje é dia de falarmos também. Deus, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque Deus tudo pode fazer. Creia na restauração do Senhor, porque Ele nos ama e tem o poder de restaurar qualquer coisa. Pensa nisso. Que Deus te abençoe.